Olá meninas, eu sou Priscila da Arte da Pride e mais uma aulinha nossa aqui em parceria com ateliê do Sol Artes, eu venho trazer agora essa peça aqui pra vocês, é uma ponteira, ó, que bonitinha, cabelinho canecalon, vou estar ensinando pra vocês, ó, uma caneta, bem bonitinha, bem fofinha, olha. Aqui, ó, todo o detalhe dela, a sainha, e nós vamos estar fazendo essa peça aqui, tá bom? Vamos lá pra mais o início da nossa aulinha. A nossa peça, nós vamos precisar do kit bracinhos e perninhas, e nós vamos utilizar o número 1. Então, esse kit vem de três tamanhos, 1, 2 e 3, e nós vamos usar o número 1. E nós vamos usar o kit carinha universal, também vem de três tamanhos, 1, 2 e 3, nós vamos usar o rostinho número 2. Eu vou, gente, ensinar vocês a modelar só um bracinho, tá? O resto vai ser da mesma forma, porque o sistema de modelagem é o mesmo, né? É, da mesma forma que você modela um, você modela o outro. Vou dar um paninho. Vou pegar o... Eu uso soprador, tá, gente? Mas vocês podem utilizar o que vocês estão acostumados aí. Aquecer o EVA. Vou colocar aqui. E só fazer isso. Esperar secar. Secar não, esfriar. Vai tirar. É cola instantânea. Gente, o segredo de uma boa modelagem é assim. Você vem aqui, bota na parte de dentro. Depois, vem na parte de fora. Mas deixa um espaço bem bom, assim, na parte de fora, passando cola. Vem com o EVA e sela. Aí vai recortar. Eu, os meus já estão recortados aqui. Você vai fazer isso com um bracinho, o outro. E depois cortar bem rente. Bem nessa marcação. Porque quando a gente faz a colagem perfeita, você pode cortar rentinho, que ele vai continuar. Fofinho, olha. Bem apertadinho, ó. E tá bem rentinho. Tá cortado bem rentinho. Vamos já deixar já pronto. Ó. Vai fazer os dois bracinhos. E a cabecinha. Eu fiz o seguinte. Eu vim. Modelei um. Ó. Modelei. Tirei. E cortei bem rente. Aonde é a marca do modelador. Essa aqui vai ser a parte da frente. A parte de trás, você... Eu, como eu não tenho a parte de trás do kit carinho universal, quem tem o kit carinho universal, utiliza a parte de trás, o número 2, tá? Eu, como eu não tenho, vou utilizar o mesmo. Vou vir, vou modelar. E a parte de trás, eu vou tapar. Só a parte de trás. A parte da frente, não. E vou rebaixar isso aqui. Eu vou selar e rebaixar com a tesoura. Ó. Porque senão fica alto. Fica essa parte aqui alta, ó. Deixei uma parte alta aqui pra vocês verem. Ó. Aqui. E aonde tá o alto. Aí, você vem aqui, ó. Só refilando. Depois disso aqui. Aqui. Vou pegar a cola de contato. Boto numa espatulazinha. E vou passar aqui na beiradinha todinha. Vou no ponto de mordência. Aí, vai botar roxinho pra baixo. E roxinho pra baixo. E vai começar a colar aqui, ó. Emendada, né? Na verdade. Tem que encaixar certinho. Já tá direitinho. Fofinho. A parte de trás e a parte da frente. O que que nós vamos fazer? Eita. Uma caneta bique. Normal. Eu já comecei aqui, gente. Pra adiantar. Já adiantei vários passos pra não ficar muito longo. Porque meus vistos continuam ficando muito longos. Eu quero ver se esse eu... Eu diminuo mais. Não precisa começar daqui de cima. Porque aqui em cima vai o EVA do corpinho dela. Começa assim, ó. Enviezado. E vai descendo. Só que antes de fazer isso aqui, o que que eu fiz? Eu peguei aonde tá a tampa e fiz um cortezinho com estilete pra saber até onde eu vou com a linha. Aí, agora eu posso tirar porque fica a marca aqui e eu sei até onde eu posso ir. Sempre fita é cola de silicone líquido, tá, gente? Aí, vim... Passar... Passar... Prontinho. Aí, o que que nós vamos fazer? Vamos pegar... Essa aqui é a nossa caneta. E ela tem uma base. Nós vamos pegar uma bola de isopor, meia bola de isopor de 60. Vamos pegar a tampa dela e fazer um furo. Aqui. Aí, o que que nós vamos fazer? Pegar um EVA marrom. Aquecer com soprador. E... Vim aqui... E puxar. Fazer... Puxar tudo aqui. E vamos passar cola quente aqui pra... Selar isso aqui. Queridos, antes de tudo, esse aqui eu tô fazendo marrom. Por quê? Eu não vou fazer duas da mesma cor. Como eu tenho... Como eu vou dar uma, eu não vou fazer da mesma cor que essa aqui. No caso, vocês que vão fazer essa aqui, porque a lista de material que eu vou passar pra vocês é dessa aqui. É rosa. Eu tô fazendo agora a... A roxinha. Eu vou fazer uma roxinha. Mais a lista de materiais pra vocês, pra vocês fazerem essa rosinha. Mas se... Eu vou dar duas opções pra vocês, no caso. A roxinha, que eu tô fazendo a roxinha. E essa rosinha. Mais a lista de materiais que vai aí pra vocês é a... É a rosinha. Aqui, como a roxinha eu vou botar de marrom, essa rosa aqui é no rosa. Vocês vão encapar a meia bolinha de isopor de 60 milímetros, vocês vão encapar com o EVA rosa. Tá bom? Então, o corpinho da que vocês vão fazer é rosinha, manguinha rosinha, fita tudo rosa. A fita daqui de dentro também rosa. A florzinha toda rosa, tudo rosinha. A outra que eu vou fazer é tudo no roxinho. Aonde é rosa, nessa aqui, a outra vai ser roxinha aqui. Eu encapei a daqui com rosa. A outrazinha eu vou encapar com roxinha. Então, eu vou dar essas duas opções pra vocês, de cores, né? Pra vocês verem qual que vocês vão querer fazer. Aí, aqui. Já aqueci, ó. Aí, vem aqui. Vai vir com a tampa aqui. E furar aqui de novo. Vai estar bem aqui nesse buraco que foi feito. Joga cola quente. E... Empurra. Encosta na... 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 Na bancada. E empurra, porque aí vai até o ponto certo da... Da tampa aqui. Tá bom? Com a cola quente, vamos... Os detalhes aqui. Terminou isso aqui. Aí, gente. Nessa aqui... Ó. Aqui, eu utilizei lã. Essa lã aqui. É a Supremo. Essencial. E... Ó. Ela vem assim. Marrom com rosa. Essa aqui, eu comprei assim. Marronzinha com rosa. Aí, nessa... Eu utilizei o rosa. Porque ela foi toda rosinha. Como essa aqui, eu vou fazer lilás. Aí, eu achei que aqui não ia pegar bem o rosa. Eu vou fazer no marrom. Tá bom? Vocês vão pegar... Já tem as minhas aqui. E aqui, gente. É só assim, ó. Vocês vão pegar... Vão cortar esse fio. De um lado e do outro. Só fazer isso. Pronto. Eu vou fazer isso com... A quantidade que dê pra... Colar aqui tudo. E vou começar a colar. Passar cola quente. Primeiro. Primeiro. Eu coloco as duas primeiras fileiras. Eu boto eles deitadinho assim. E bem juntinho. Eu fiz as duas assim. Agora, eu vou botar em pé. Pronto. Fez a volta todinha. Aí, aqui... Vocês vão botar três. Deitadinho. Ó. Pegando aqui. Ó. Pra fazer o arremate aqui em cima. Ó. Fica bem fechadinho. Aí, vem. A caneta fica encaixadinha aqui certinho. Ó. Aí, o que que nós vamos fazer? Tem a nossa base. Aqui eu cortei. No tamanho de um CD pequeno. Mini CD. Eu cortei no papelão paraná. Aí, na beiradinha. Titã. Crepe. Passei cola. E fiz um sanduíche. Ó. Ó. Aí, o que que nós vamos fazer? Antes de colar isso aqui. Aqui. Ó. Vai coladinha aqui. Nós vamos colar. Essa. É um elásticozinho com babado. Tá vendo? Nós vamos colar aqui. Aí, nós vamos colar de um jeito bem na pontinha. Mas que apareça aqui, ó. Quando for virar, apareça pelo menos a pontinha. Ó. E aí, nós vamos colar aqui na base. Procura centralizar. Nossa base. Nossa base. Ó. E é o corquinho dela. Essa aqui, eu fiz com rosa. Tá, gente? Com rosa. E eu usei a tinta. Ou, então, vocês coloquem um EVA estampado. Nesse aqui, eu utilizei a tinta cereja, tá? Pra fazer esse daqui. Eu utilizei rosa comum. Esse aqui que eu vou fazer a liláezinha. Eu peguei um liláezinho e ele tem um pouquinho de brilho. Não é muito, não. Igual esses lilás que tem por aí. Esse aqui é bem pouquinho. Eu usei estêncil, gente, aqui. Esse aqui é o estêncil de pele de onça. Né? Aí, eu vim aqui. Nesse aqui, eu utilizei o... O violeta cobalto. Botei aqui. Né? Ó. Vou botar certinho aqui, como eu botei. Vim aqui. Peguei uma esponjinha. Peguei tinta aí. E passei aqui. Aí, o que que eu fiz? Gente. Só passei nessa parte aqui, que é onde vai aparecer. O resto do corpo vai ser enrolado. Né? Mas, eu vou pegar aqui. Isso aqui é uma tira de 4,5 por 20. A gente começa a pôr aqui. Ó. E vai só enrolar. Ó. Esse aqui é o corpinho da... A manguinha. É um quadradinho, que vai estar medida pra vocês lá. Vocês vão fechar. Bem na beirinha. E vai fazer assim. Ó. Vou pegar aqui. É arredondar aqui. Tá vendo? Pra ficar uma... Coisinha da manca. Fica enviesadozinho aqui. Deixa eu abaixar. Deixa eu abaixar mais um pouquinho. Pronto. Aí... Eu peguei... Isso aqui. Dessa linha aqui. Essa aqui é a Supremo Arraso. É a que nós vamos fazer a sainha da nossa boneca. Tirei só essa partezinha aqui de baixo, ó. Tá vendo? Tirei 6 bolinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui... Na parte que vai ser a manga aqui embaixo. Passa a cor de silicone líquido, tá, gente? Cor de seco. Vai vir com o soprador. E... Vai dar uma... Tortadinha assim. Amassadinha. Ó. Aí vem com a fita. Assim. Aqui, a sacola. Instantânea. Aqui, gente, ó. Eu vou usar o elásticozinho também, tá? Elástico com coisa. É a cola quente. Ó. Ela já fica deitadinha. Se vocês colocarem na beiradinha, ela já... Já fica deitadinha. Ela fica deitadinha. A sainha, ó. É... Essa linha aqui, supremo, arrasa. Ela abre assim, ó. Então, vai ser na medida, acho que, se eu não me engano, é 27. 27 centímetros. Vocês vão pegar uma linha. Vocês vão pegar uma linha. Eu peguei a linha... A linha de pipa, né? Aí, o que que eu fiz? Peguei uma fita de cetim. Dessa espessura aqui. Eu vou estar mostrando... Vou botando pra vocês lá no... Na lista de materiais. Rosa, porque a minha aqui é rosinha. Embaixo tem com ela. E vai estar emendando aqui com essa. Nossa... Aí, aqui no finalzinho da... Da nossa... Coisa... Nossa linha. Lã. Lã olhinha, né? Nem sei o que que é aquilo ali, se é lã olhinha. Aí, vai passar essa pitinha. Deixei um pedaço aqui. Pra passar com vocês. Pra dar um charmezinho na... Na sainha dela. E aqui... E corta o excesso. Aí, nós vamos juntar. Ó. Juntar uma com a outra aqui. Nessa parte aqui, eu já posso colar. Porque aqui... Tem que deixar coladinho. Pra ela ficar bem certinha. Bom dessa cola que ela não deixa... Manchado. Deixa secar, né? E vamos lá. Pegar nessa linha. Deixar. Não vai dar nó, gente. Não vai... Ó. Porque tem que puxar. Vai... Vai... Colocar aqui na ponta. E vai ficar alinhavando. Só que o que que eu faço? Ó. Aonde tem esse desenho aqui, que tem umas linhasinhas... Não sei se vocês conseguem ver. Eu não faço. Eu só dou a alinhava onde tem essa abertura grande aqui. Junto aqui. Aí, vem aqui. Pulo aqui. Aí, vem do... Um. Dois. Três. Puxa de um lado. E puxa do outro. Pra ela ficar franzidinha. Ó. Tá vendo? Vai vir no corpinho dela. E vai dar um nozinho. Ó. Aí, o que que vai fazer aqui? Vai fechar. Essa parte. Tchau. 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 E aí. Ó. Aqui também. Aí, fecha aqui, gente. Se vocês estão conseguindo, porque tá meio escuro. É assim. Aí, aqui já tá pronto. Nossa sainha. Ó. Tô coladinho. Aí, aqui em volta da nossa sainha, nós vamos botar uma florzinha. Essas florzinhas aqui, gente, vêm de assim, ó. Ela é... Vem assim. Aí, eu botei um estrazinho só no meio. São seis dessas, tá, gente? São seis... Florzinhas. Vou pegar a cola de silicone nele aqui, né? E, ó. Todas as florzinhas coladas. Vou deixar aqui separado. Isso aqui são quatro arabescos. Ó. E são as florzinhas. São dez florzinhas, tá, gente? São dez florzinhas daqui. O que que nós vamos fazer? Um arabesco, gente. Vou colocar aqui pra vocês poderem ver. Esse aqui é um jeito que eu achei que eu acho que fica legal, bacana. Pra ela ficar assim, nesse formatinho já. Você não montar ali formando, entendeu? Aí, vem com a fita crepe por cima. Da parte que cola, vai ficar pra cima. Vou colocar aqui. Vou pegar uma tira fininha de verde. Vou cortar aqui assim, enviesada. Vou botar aqui. E já vamos vir girando. Ó. Espera esfriar. Deixa eu dar uma esfriadinha. Vem aqui, tira. Tá aqui assim. Já fica no formato que você deixou. Tá vendo? Aí, o que que nós vamos fazer? Nós vamos pular aqui. E aí. E aí. Depois das quatro coladas. Nós vamos botar em cada pontinha, ó. Uma meia pérola. Então, deixei duas aqui pra botar em vocês. Essa florzinha, gente. Eu cortei assim. Cortei dez florzinhas nesse perfurador. E dez dessa. Vão ser duas florzinhas juntas. Ó. Ó. Tá vendo? Aí, o que que eu vou fazer? Aquecer. Peguei essa zinha. E esse outro. Peguei a canetinha. Passo cola aqui. Bem pouquinho, tá, gente? E venho aqui entre uma pétalazinha e outra, ó. Eu vou intercalar aqui, ó. Tá vendo? Vamos que ela fica. Aí, eu venho... Com... Um circulozinho. Eu cortei... Nesse perfurador aqui. Alicate vazador. No EVA com glitter. Dourado. Venho aqui, com alfinete. Passo cola ali dentro. E cola. Vou fazer dez assim. E distribuir aqui. Aqui. Já... Coliei as florzinhas todas. Agora, praticamente, só falta... A cabecinha e os bracinhos dela. O bracinho, eu já deixei aqui. Já tá modelado, né? E nós vamos usar a tinta caramelo. Pincel chanfrado. Que eu utilizo muito. E só vai fazer o sombriado assim. Igual fez com a outra, ó. Aqui, o bracinho. Os dois já... Prontinho. Vou contar sacola. Ó. Esse bracinho aqui, nós vamos botar assim, ó. Bem presinho aqui. Nós vamos ver uma gotinha de cola. E... Botar assim, perto da coisa. E esse bracinho aqui, pra ele ficar abaixadinho assim. Vamos botar um pinguinho de cola aqui, ó. Pra ele ficar aberto. Bom. Gente, aqui tá o... Tá o nosso rostinho. Ó. Eu já passei... Eu peguei a... A tinta... Cerâmica. Pincel chanfrado. Vim aqui... E passei na boquinha. Peguei o pincel... Bem fininho. Vim aqui... E fiz a sobrancelha. E... Pro olhinho... Eu usei... Eu usei... Extenso. Peguei o menorzinho. Ó. Só que eu não botei separado assim. Botei juntinho. Não sei se vocês conseguem ver. Não sei se vocês conseguem ver. Botei lá assim. E fiz o olhinho. Aí pintei de branco. Depois eu vou vir... Botando a cor dele. Botando os cílios e tudo. E o blushzinho. No roxinho. E o nosso narizinho. É um circulozinho. Nosso narizinho é um círculo. Eu sombrei com marrom. Vamos... Aquecer no ferro. Ó. Eu pego um alpinetinho. E pego aqui. O cabelinho... O cabelinho... O cabelinho... Aqui é chamado como caneca longa. Ó. Ele é assim. Ele vem dentro de um saquinho assim. Dá pra bastante bonequinha. E a gente vai... Deixar ele assim. O que que nós vamos fazer? Eu vou deixar a medida aí pra vocês, tá? Eu achei aqui... Uma madeirinha aqui em casa. Que deu certo. E pro tamanho do cabelo da boneca. Então, vou pegar aqui. Ó. Começar aqui. E não esticar muito. Não deixar muito assim. Enroladinho. E nem esticar reto demais. Mais ou menos. Vamos fazer assim, ó. Ó. 30 vezes. A gente vai cortar a madeira. Um pedacinho. Vamos puxar aqui, ó. Vamos puxar aqui, ó. Puxar aqui e passar o cabelo por dentro. Mas deixando uma parte aqui. Ó. Mas deixando uma parte aqui. Ó. Esse nódinho só pra uma segurança. Pra o que nós vamos fazer depois. Você vai ficar segurando esse nó. Vai vir aqui e vai cortar. Ó. Como que ficou. Aonde é o nó que nós demos. Que é no meio. Nós vamos cortar. Ó. Vamos cortar. E vai virar dois pomponzinhos, um deixa separado, nós vamos pegar aqui, acertar aqui, bem certinho. E o que que nós vamos fazer? Esqueiro, ó, vamos passar aqui e passar o dedo. Mas tomem cuidado que às vezes é uma queimadinha, porque como isso aqui é um tipo um sintético, ele vai colar. Eu tive até a ideia de fazer com, passar cola de silicone líquido, mas achei que assim ficou melhor. Ó, ele fica grudadinho, aqui, grudadinho. Aí vai vir aqui e vai fazer assim, ó, vai dar umas puxadas assim no cabelo. Segurando firme aqui em cima, tá, gente? Aonde tá coladinho. Vai fazer isso aqui e vai reservar. Nós vamos fazer de cinco a seis pomponzinhos assim, tá? Que às vezes pode pegar cinco, às vezes pode pegar seis. A franjinha dela, que são duas, já são vinte voltas. Vocês vão fazer vinte voltas e vai fazer esse mesmo processo aqui. Ela vai ficar com menos cabelinho aqui, tá bom? Os cinco pomponzinhos. Aí o que que nós vamos fazer? Cola instantânea. Começa aqui na emenda. Começa aqui na emenda. Aqui, gente, pegou sete tirinhas daquela, tá? A minha outra pegou menos porque eu botei mais aqui pra cima. Esse aqui eu botei mais pra baixo. Tá? Ficou mais aqui pra baixo. Mas aí vocês façam o que, conforme vocês queiram. Mais cabelinho, menos cabelinho. A outra ficou com cinco. Esse aqui ficou com sete. Aí o que que vocês vão fazer? Depois que já colou tudo assim, que esquisitinha. Aí vocês vão vir aqui. Passar. Cola. Aqui vocês vão acertando, ó. Primeiro vai colar a primeira. E a do lado, vocês vão dar uma esticadinha assim e colar bem próximo pra que não fique aparecendo o EVA de baixo. Ó. E aí oEO 거죠? É o pro lado. E aí o ? Legenda Adriana Zanotto 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 Aqui, gente, antes de prender o cabelinho as franjinhas, nós vamos botar a fitinha, igual a outra tem, se fosse um arquinho. E aí E aí E aí E aí E aí Vamos Dê aqui, enrolada Pra gente que Que ver o que vai ficar melhor Que o outro eu achei que... Que ficou muito assim... Esfarinhado no cabelo dela, então dá uma enroladinha E aqui as uma colunhinha E aí, vai pegar um lacinho da mesma cor da tiara, botar uma mini meia pérola, sacola instantânea, e colar esse meio de lado. E ela já tá quase prontinha. Então, aqui tá o pescocinho, né, da nossa boneca. Aqui tem meio centímetro por sete e meio. A gente vai enrolar... Ó, fica bem coladinho. E puxa aqui pra trás também. Depois de colar já a cabecinha dela ali, tá toda certinha. Já deixei o olhinho pronto. Essa boneca aqui, gente, eu fiz o olhinho maior do que a que eu tinha feito pra vocês. Olha aqui. Eu acho que esse olhinho aqui fica melhor do que esse. Eu achei. Então, vai ter duas opções aí. Ou vocês fazem menorzinho, ou vocês fazem maior. Vocês que escolhem. Escolhem. Eu usei, né, o... O stencil. Essa partezinha aqui, já tinha falado. Aí, o que que vão fazer? Eu utilizei a tinta preta, a tinta branca. E o verde-bandeira. Eu vou vir aqui com o verde-bandeira. Pincel chafrado. O excesso. Número 5. Número 5. Pra secar isso aqui. Já tá seco. Já dei uma secadinha aqui. Vou pegar o pinta-bolinha. A tinta branca. Pinta-bolinha no número 2. E... Fininho. Tá na água. Pinguinho aqui de branco. E só vem fazer essa volta assim, ó. Ó. Vou pegar aqui. Bem na pontinha. Muito na pontinha mesmo. Deixa eu ver se é essa. Aí, eu vou pegar aqui. No finalzinho do verde. Do olho. E vou passar. Só pra dar uma escurecidazinha. E nesse olho. Aí, eu vou pegar o branco. Passar um pouquinho aqui no verde. Pra dar uma luzinha. Bem pouquinho. Aí, aqui tá pronto. Olha. Nossa bonequinha. Nossa rostinho. O blushzinho. Vai passar o blush. E aqui é só colar. O pescocinho no corpinho. Pega um lacinho. Aqui é de voal. Botei um chatonzinho de flor. Cola. E vai colocar aqui no pescocinho dela. E aqui tá a nossa peça. Finalizada. Prontinha. Um. Tá vendo? Um. Um detalhezinho dela. Aqui é a canetinha. Essa aqui. E a outra. São duas opções aí. De cor, né? Tamanho de olho. Tamanho de olho. Aí, vocês veem o que vocês querem fazer melhor aí. Né? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês façam essa ponteira. Se vocês possam dar de presente. Ou até mesmo vender. E que vocês possam fazer a... Fazer a peça, né? E botar lá no grupo. No evento lá. Pra que eu possa ver. O... O desenvolvimento de vocês. Se vocês aprenderam realmente a fazer. Espero que tenham gostado. E... Até a próxima aula. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.